E aí galera do YouTube, é o canal Axie Brothers na área e eu sou o Michael. Bom galera, hoje é o seguinte, hoje a gente vai trazer aqui a versão Rush Level de uma hunt que a gente colocou há um pouco tempo atrás ali. Há um pouco tempo atrás, na verdade, sexta-feira passada. Então, você viu, eu fiz uma hunt de muita Ted Hards e muita Ted Tigers. Ótima para tu fazer a sua task de Tigers e de Hats. E também, se quiser, você pegar a de Bats, que tem dois, três no caminho. Mas hoje eu trago uma versão totalmente Rush Level. Bom, vamos para uma pequena análise ali. Primeiramente, essa daqui, ela tem um grau de um pouco mais de dificuldade, ou seja, dificuldade um pouco maior, por causa que tu vai lurar mais que um bicho por vez. Então, se você não é acostumado, não chegue direto nessa hunt. Primeiramente, eu vou te deixar o link ali, e você vai saber até desde o caminho de como chegar e tudo mais aqui, vai estar nesse vídeo que está ali em cima. Eu vou deixar o link ali e você primeiro tenta fazer daquela forma, e depois veja se vale a pena você fazer essa daqui. Relembrando, essa hunt aqui é um pouco diferente, por causa que você pode pegar e conseguir muito mais EXP. Então, assim, a outra você chegava de 100 a 140, essa tu vai ficar de 190 a 210k, até mais, dependendo do level ou da arma ou dos skills. Mas não creio que vá passar de 210, não. Eu cheguei a 209 e meio, e isso com EXP bônus. Para um level 70, para mim, está ótimo. Eu estava acostumado a fazer hunt de 70k, 80k, 100k, até 120k, então essa daqui é uma hunt, praticamente, que me dá o dobro de experiência. Então, pode ser muito bacana ali. Bom, vamos falar sobre lucros, dividendos, essas coisas. Tá, primeiramente, antes de eu começar ali, tu já está passando o vídeo. Então, assim, eu tenho que ter falado. Provavelmente, tu vai tomar Rast, então ela só é indicada para dois tipos de player. Players que têm dinheiro para gastar e que querem fazer um up um pouco mais agressivo. E também é indicada para players que têm uma internet boa. Se você tem uma internet ruim, que muitas vezes dá aquela oscilação de sinal, pode cair e tal, não venha, não faça a hunt, no caso. Procure o modo econômico, que é muito mais tranquilo. Você já vai fazer seu 740k, mas você tem menos chance de morrer, que isso é muito bacana. Enfim, vamos ali, ó. Como você vai fazer a hunt? Se você vai lurar de 2 a 3 Tigers, e uma coisa muito interessante é o seguinte. Se você lurar de 2 a 3 Tigers, você pode matar vários deles no Echore. Ou Echore Min, dependendo do seu level também. Se tiver level para Echore Min, também a gente pode atacar. A intenção também é atacar Echore Ico e também Echore Hur. Echore Ico quando o Tiger está parado e depois Echore Hur quando ele começar a fugir. Então, assim, porque o Echore Hur pega a distância. O Echore Ico, não. Ele é mesmo, ele tira até um pouco mais, às vezes. Só que ele é somente no Echore Ico do lado, ou seja, você tem que estar perto. Então pode ser uma dica ali também. Outra magia que foi dito pra mim nos comentários do vídeo anterior, é o U Tori Core. Pra quem não sabe, é aquela magia que causa sangramento. Então ele fica sangrando e não deixa ele ficar invisível novamente. Pode ser uma boa também. Não nessa daqui de pegar e fazer a hunt em, como é que eu posso dizer, na versão rush leve. Até porque aqui dificilmente ele vai conseguir. Quando o cara fica invisível, tu taca Echore. Quando ele for ficar, tu tem meio segundo no teu reflexo, tu pode tacar Echore Hur. Que ele realmente fica invisível de volta. Ou seja, dá hit, um segundo Echore Hur. Tu fazendo isso, ele não vai conseguir ficar invisível. O pior vai ser quando ele pegar e ficar invisível e fugir. Isso é o pior de tudo, tu vai ter que correr atrás. Nisso daí já vem outra coisa. Não corra atrás. Se tu lurar, por exemplo, um Dead Gladiator e dois a três, muita Dead Tiger, tu tem uma grande chance de morrer. Então assim ó, evita. Um Dead Gladiator, no caso a parte dos Tiger, que tem um somente, eu te aconselho a você matar um Dead Gladiator antes de você lurar mais bichos. E sempre matar ele primeiro. Já na parte dos um Dead Gladiator ali embaixo, eu te aconselho o seguinte, meu brother. Não lure mais que dois. É prejuízo total. Eles batem pra caramba. E, caso você não quiser lurar, também não tem problema. Pode ser que caia um pouco de XP? Pode. Com certeza vai cair. Mas, também não é de grande importância pra quem quer fazer essa taça. E claro, pra quem quer upar rápido, seria bom matar. Porque eles tem um dano bem razoável. Ou seja, se vir de dois a três, com certeza você vai ficar na vermelha. Eu quase morri lurando quatro. Por não saber lurar. Então, pras primeiras vezes que tu desce ali, eu te aconselho duas coisas. Primeiro, quando eu descer, se tiver três, você dá todas as suas magias. Quando tu vê que começar a ficar na amarela, tu sobe de volta. Não tenha medo, cara. Não é pagar uma de machão pra morrer ali. Depois eu te levo pra morte, tu vai dizer o quê? Pá, brother Mike me trouxe ali pra morte. Enfim, outra coisa bacana é o seguinte. Quando você for fazer o respawn ali, tu pode ver que muitas vezes eu deixo a gaiola aberta. Então, assim, o Death já lura dois por vez e tal. Mas eu te aconselho a fechar a gaiola também. Então, você pega um Mutated Tiger que tá fora e lura o que tá dentro da gaiola. Então, assim, você vai ter sempre dois Mutated Tigers pra você pegar e dar seu combo. De Shori, Shori Hure, Shori Ico e tudo mais. Isso também é bacana. Bom, outra coisa também é quando você desceu lá, quando você subir, você tem uma grande probabilidade de pegar. Se o respawn deu um Death Gradator, então... E de dois Mutated Tigers que estão presos, se a gaiola estiver aberta, vão estar soltos. E mais dois que vão vir, então tu pode lurar até cinco bichos. Cuidado, é perigoso. Então, eu sempre digo, nunca deixe a gaiola aberta. Provavelmente vai passar os vídeos ali e vai mostrar que eu deixei algumas vezes. Nesse caso, tente entrar reto dentro da gaiola e matar um por vez. Isso também é bacana. Não é pagar de machão. O Knight, apesar de ter uma vida boa e uma defesa boa e os bichos baterem com o físico, a cura dele é ruim. Principalmente até level 80. Ou seja, você tem a Strong Health Potion ali, você cura no máximo 350. Eu acho que não chega a 400 com a Strong. Então, assim, eu tenho que cuidar. Um combo bem dado ou um lag, você pode morrer. Que foi o que aconteceu nas Crystal Spiders que eu morri há uns dias atrás ali. Até depois no Left Raid do Mendigo eu vou até falar. Bom, eu não vou entrar na parte de loot. Saiba que se dropar, por exemplo, Angelic Axe ou Titan Axe que dropa o jogamento dos Tigers. Ou as coisas que dropa do Windead Gladiator. Você pode até pagar a Hunt, mas geralmente a tendência é tu dar um prejuízo. Outra coisa. Echori Mas eu não utilizei. Não acho muito bom. Ele não bate tanto e gasta muito mais mana do que você utilizar o Echori e as outras magias. Então eu preferi não usar. Também pode ser uma bolsa. Se tu quiser ostentar total. Mas enfim, galera. É mais ou menos isso. Pela parte de loots eu já vou deixar outra link aqui. Na descrição do vídeo também. É da outra. Lá eu entro bem em detalhes sobre loots e tudo mais e tudo mais. Todas essas coisas que tu precisa saber ali. Sobre fazer tasks e tal. Então nesse link ali você vai clicar e assistir a Hunt Econômica com o qual eu mostro o caminho e tudo mais as coisas. Também eu quero deixar aqui a playlist do Mendigo Killer que daqui uns dias eu vou atualizar. Eu upei 3 leves e eu quero atualizar pra vocês ali. Onde eu upei e tudo mais. Sobre alguma coisa que eu tenho pra falar. Outra coisa também eu vou deixar aqui a minissérie O Marqueteiro. Que está começando ali. A gente está começando a ensinar como fazer um marketing e tudo mais. Trazendo dicas. Trazendo dia a dia. De como pode acontecer na vida de um marqueteiro ou não. Então assim pode ser muito bacana também. Se você quiser assistir ali. E não vou deixar de fazer a minha propaganda ali. Do The Legend of Zelda. To Link of the Past. Que é um gameplay que a gente está fazendo de Zelda. Se você gosta de jogos antigos. Relembrar por exemplo os jogos do Super Nintendo. Os jogos do Mega Driver. Do GBA. E todas essas coisas ali. Você pode pegar e curtir nossas séries ali. Nós já temos dois jogos. E está muito bacana ali. Futuramente a gente vai ter mais. Por hoje eu acho que é só galera. Quero pedir pra você clicar em gostei. E favoritar essas coisas. E caso você querer. E achar que vale a pena. Também a gente não briga nada né. E agradecer a sua audiência. Se tu está assistindo desde aqui. Já são oito minutos e poucos que está passando. Então muito obrigado mesmo. É vocês que fazem minha audiência. Mais uma vez eu agradeço. Pela audiência de vocês ali. Então o que me resta a dizer. É que Deus abençoe a vocês galera. E até a próxima.